Quais eram as frutas consumidas por Jesus? Olá, sou o Dr. Rafael Freitas, e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a respeito das frutas que eram consumidas por Jesus há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Mas antes disso, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações para ajudar o canal a crescer e levar essa mensagem para muitas outras pessoas. Naquele tempo de Jesus, imagine gente, se você pegar a região de Israel, a região do Oriente Médio, que é onde Jesus passou a maior parte da vida dele, é muito seco até hoje. Até hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço que nós temos, é difícil produzir fruta naqueles locais. Agora imagine na época de Jesus, que é onde praticamente só tinha água e esterco, adubo, um adubo bem simples que se tem. Hoje, se a gente dar uma olhada, por exemplo, em Israel, o Israel é um grande produtor de frutas, só que a tecnologia, eles usam muita tecnologia, muito, muita, 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 muita mesmo, para conseguir produzir fruta, para conseguir levar água, nutrientes e poder fazer uma coisa em larga escala. Então a realidade de hoje, lá do Oriente Médio, é diferente da realidade do tempo de Jesus. Mas mesmo assim, nós às vezes ficamos surpresos com algumas frutas que Jesus consumia naquela época e que hoje nós consumimos tranquilamente. Nos estudos que eu fiz, praticamente não exista uma fruta que se tinha naquela época e hoje não se consome mais. Então praticamente as frutas que eles consumiam, hoje nós podemos encontrar algumas com maior facilidade e outras com nem tanta facilidade assim. Por quê? Porque precisa ser importada lá da região do Oriente Médio. Mas assim, uma fruta que para mim, gente, é um dos meus doces prediletos, é o figo. Então assim, um monte de vocês já estão remoendo aí e falam, ah, mas o figo não é uma fruta. Gente, o figo, ele é uma folha, tá? E dentro dessa folha que é o figo, existem vários frutos. Então quando você come um figo, uma unidade de figo, você está consumindo muitas quantidades de frutos que é o figo. Então na verdade é a folha do figo. E nós sabemos que o figo, ele é um fruto que hoje a gente encontra geralmente mais em latas, né? Aquele figo em calda, aqueles doces de figo, que para mim é um dos melhores doces que tem. O figo, ele tem muito potássio e tem baixa quantidade de sódio. Então consumir figo ajuda a diminuir um pouco a pressão arterial e evita que você engorde. E o figo também, ele dá uma sensação de que você está cheio. Então se você consome figo, você fica mais saciado. Aquela sensação de que, nossa, eu estou cheio, né? Estou empanzinado, como geralmente dizem. Porque ele dá essa sensação de saciedade. E o figo, ele é extremamente rico porque ele tem muitos nutrientes e ele também tem muitos nutrientes importantes para a pele. Então o consumo de figo também deixa a pele mais bonita, a pele mais saudável. E se você pegar as folhas da figueira, você fazendo o chá dessas folhas, você consegue extrair uma substância muito importante que ajuda no tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Então se você conhece alguém que tem diabetes, faz o seguinte, ensina a pessoa a fazer o chá da figueira. Mas não pare de tomar seu medicamento que o médico passou. Ele vai te auxiliar, te ajudar. E se você melhorar tanto a ponto de diminuir a insulina, diminuir os medicamentos, é ter um médico lá que vai ver que você melhorou e vai diminuir os seus medicamentos. Não sou eu e nem você quem vai fazer isso. Combinados? E uma outra fruta que eu fiquei surpreso, porque eu pensei assim, nossa, naquela época existia melão, né? Parece que melão é uma coisa tão moderna. Sim, Jesus provavelmente comia melão. E o melão, ele é muito rico em antioxidantes, então previne os radicais livres, porque o nosso corpo, ele produz vários produtos tóxicos. Quando você faz uma comida, você não produz um pouco de lixo? Você tira casca, você tira algumas coisas que não prestam. No nosso corpo é assim, as nossas células, as trilhões de células do nosso corpo, estão o tempo todo produzindo um pouquinho de lixo, que a gente pode chamar de radicais livres. Então o melão, ele é rico em substâncias que conseguem pegar esse lixo do nosso corpo e ajudar o nosso corpo a eliminá-los. Além disso, ele é muito rico em fibras, né? Que é muito importante pro nosso intestino. E ele também é extremamente diurético. O melão é parente da melancia, né? A gente sempre fala, ah, quem chupa muita melancia faz xixi com maior frequência. O melão também, ele é diurético. Então se você consome muito melão, você vai fazer mais xixi. Você vai conseguir liberar mais essa água que a gente fica no nosso corpo. E ele também é um leve laxante. Então quem consome melão todos os dias, consegue sim ter um trânsito intestinal mais saudável, mais equilibrado e sofrer menos com aquele intestino preso. Porque o melão é super rico em fibras. Então Jesus provavelmente não tinha problema de intestino pra fazer cocô, porque ele comia muito melão. Outro alimento que era muito consumido na época de Jesus eram as uvas. Mas isso todos nós já sabemos, né? A gente até fez um vídeo aqui, que você pode dar uma olhadinha, pra falar porque que na Bíblia se pede ou não pra se tomar vinho. Só que as uvas naquela época, elas eram mais consumidas na forma de vinhos e suco de uva. Porém, Jesus sim, consumia de vez em quando uma fruta. É muito comum em alguns filmes que a gente vê sobre Jesus, sobre aquele tempo, aquelas pessoas mais importantes chupando uvas. Então a uva, até hoje, ela é um símbolo assim de glamour. Então se você pega uma uva, você faz aquele charme com aquela uva, então é porque você tá certo se glamourizando com essa fruta. E desde aquela época, que era uma fruta muito difícil de ser consumida, porque era difícil de ser produzida, era cara e não era qualquer um que chupava uva, né? Que comia uva. Geralmente ela era feita em forma de vinho, que também não era todo mundo que tomava vinho naquela época, porque era uma bebida mais cara. E os benefícios da uva, gente, a gente nem precisa falar, porque todo mundo já sabe. A uva, ela é importante pro coração, ela é cardioprotetora, a gente chama assim. Ela também é super rica em antioxidantes, então ela também ajuda o nosso corpo a varrer os radicais livres do nosso corpo. E a uva também ajuda a combater o envelhecimento, porque ela é muito rica em polifenóis, além de ajudar a tirar as inflamações do nosso corpo. Então consumir uva, gente, seja uva verde, uva escura, é algo muito rico pra tua saúde. Assim como um calicezinho de vinho por dia, ou suquinho de uva integral, não precisa ser só o vinho, não. Não é desculpa pra já sair também embebedando, não. É um suquinho de uva ali, faz muito bem, sim, pra saúde. E a outra fruta que eu tenho, muitos de vocês eu tenho certeza, falam assim, nossa, mas isso é uma fruta igual o tomate, né? Quando eu descobri que o tomate era uma fruta, eu falei, nossa senhora, então eu como tomate e uma fruta no almoço. São as azeitonas. Naquela época de Jesus, se consumia muito azeite, então é óbvio que se tinha azeitona, porque o azeite vem da azeitona. E a azeitona, gente, ela é extremamente rica em fibras. A azeitona, ela também ajuda a diminuir o mau colesterol e aumentar o bom colesterol, que é o HDL. Então consumir azeitona é muito importante pra saúde. A azeitona não é um alimento tão barato, né? Às vezes você encontra no mercado em conserva e é muito raro. Eu, pra falar a verdade, gente, eu acho que eu nunca vi uma azeitona natural. Porque você vai lá na natureza, pega uma azeitona pra comer. Nunca vi. Mas você consome na forma de azeite e na forma de azeitona também, essas que a gente pega em conserva. E a azeitona, ela também ajuda a melhorar o nosso sistema imunológico, deixando nós mais fortes e evitando que doenças nos peguem com maior frequência. Gripes, resfriados, doenças inflamatórias, outras doenças infecciosas, como bacterianas. Ela previne o nosso corpo disso. Por quê? Porque ela reforça o nosso sistema imunológico. E também a azeitona, ela ajuda com que o nosso corpo impeça a perda óssea. Conforme nós vamos ficando velhos, é normal o nosso corpo começar a perder cálcio nos ossos. E a azeitona, ela ajuda o nosso corpo a não perder esse cálcio, a deixar esse cálcio mais forte nos nossos ossos. Então, quem come a azeitona com frequência, e tem que ser com frequência, gente, não é só alguma vez na vida. Geralmente é na cervejinha, né? Vai tomar uma cervejinha e beliscando uma azeitona. Não, a azeitona que ela é consumida todo dia aí na dieta das pessoas, ela ajuda sim a você evitar a perda óssea. E algo muito importante na azeitona é que a azeitona é rica em vitamina A. E a vitamina A é muito importante pra saúde dos olhos. Então, coma a azeitona pra você não ter problema de vista, principalmente problema de retina. Ah, doutor Rafael, eu comi azeitona e eu tenho miopia. Gente, miopia é um problema mecânico, é do olho. Quando a gente fala de saúde dos olhos, nós estamos falando de problema de retina, problema de cegueira, problemas mais graves, né? Uma miopia você conserta aí com óculos, com uma lente, ou até uma cirurgia aí de refração que hoje em dia é muito comum e muito seguro de se fazer. E há estudos, né, em andamento associando o consumo de azeitona com uma diminuição da chance de você ter câncer de colo de útero. Então, até prevenir contra o câncer, a azeitona previne. Mas se bem que, se a gente pegar uva, pegar melão, elas são doenças que se você consumir com frequência, você tende a diminuir as chances de ter algum tipo de câncer. Então, são alimentos muito, muito importantes pro nosso corpo. E outra fruta, que ela é muito importante até nos dias de hoje, pra mim é muito importante também, porque minha mãe sempre falou, ai, come a sementinha da romã pra não ficar com problema de garganta. Toma chá da folha da romã pra não... faz a folha da romã pra não ter problema de garganta. A romã, e eu também fiquei assim, boquiaberto, né, de imaginar que a romã era consumida já lá no tempo de Jesus. A romã é uma fruta muito bonita. Então, quando você corta ela, que você vê as sementes, as frutinhas da romã, é uma fruta muito bonita, que eu acho assim, você bate o olho nela, parece que é desenhada por Deus. E foi desenhada por Deus. E ela é muito importante pra combater várias inflamações do teu corpo. Então, se você come a romã, vai pegando aqueles gomozinhos e vai comendo ela, faz o chá da casca da romã, que é onde estão a maior quantidade de polifenóis nela, você tá dando um impulso muito forte na tua saúde, mas muito forte mesmo. E o chá da folha da romã, o que que ela faz? Ela vai lá, ela pega um nutriente, vai lá no teu fígado e aumenta a quantidade de antioxidantes no teu fígado. Deixa o teu fígado muito mais potente pra eliminar toda aquela sujeira, pra eliminar todas aquelas porcariadas que o nosso corpo vai acumulando. Ela vai lá e ajuda o fígado a tirar aquilo. Então, muita gente fala assim, ah, eu tenho problema de fígado, eu como um negócio de aquela coisa ruim, arrotando e passo mal e dá dor de cabeça, né? Eu tenho problema de estômago direto, porque eu tenho um estômago muito fraco, né? Como que a gente fala assim, né? Tem um processo de... a minha digestão, ela é mais difícil. Mas quando eu tomo o chá da romã, gente, é maravilhoso, né? Passa, rapidamente você libera aquilo. E se você consome o chá da romã, se você come o romã com frequência, come ou chupa romã, sei lá como é que fala, Você tá bombardeando o teu fígado com uma substância que vai ajudar o teu fígado a funcionar. Então, vai diminuir esses problemas que as pessoas geralmente têm com indigestão, com problema de fígado, entre aspas. E se você conhece alguém que é alcoólatra, né? Que bebe muito, que passa muito mal do estômago, ajuda essa pessoa a fazer o chá da folha da romã. Porque vai ajudar essa pessoa a dar uma potencializada na saúde dela. E a romã, ela previne também o câncer de próstata. Então, chama o maridão, o avô, o teu filho, se ele já tiver mais de 35, 40 anos. E coloca essas pessoas a tomar o chá da romã, a consumir romã. Porque ela ajuda a prevenir o câncer de próstata. E finalizando, com uma fruta que eu particularmente gosto bastante. Só não como mais, porque ela é muito cara, porque ela vem direto do Oriente Médio. Que é a tâmara. A tâmara, gente, pra quem já viu, ela é uma fruta muito bonitinha, meio ressecada assim. E docinha, ela é muito doce mesmo. E às vezes as pessoas até acham que ela é adoçada pra ela ficar doce. Não, naturalmente ela é muito doce, porque ela é muito rica em frutose. E a tâmara, ela é uma... Eu sempre soube que a tâmara vinha de Israel, vinha lá do Oriente Médio. E é uma fruta muito cara. Você vai pagar aí num tigelinha de tâmara aí, você paga 20, 25 reais tranquilamente. Então não é uma fruta barata. Mas é uma fruta muito rica. E é uma fruta que tem esse link, né? Que tem essa associação com o Oriente Médio. Sempre soube que essa tâmara veio lá de muito longe. E lá no tempo de Jesus, ele consumia tâmara. E provavelmente pra eles, lá era mais barato. Porque ela dá lá na região deles com maior facilidade do que daria aqui. Porque aqui no Brasil, nem sei se há produção de tâmara. E a tâmara, ela é muito importante pra saúde do intestino. Por quê? Porque ela é muito rica em fibras. E ela ajuda a diminuir um pouco o teor de açúcar no sangue. Então olha que riqueza de fruta, né? É uma pena que não exista tâmara com uma... Igual a gente tem, por exemplo, mexerica aqui no Brasil. É uma fruta muito rica. Mas também você não vai ficar se endividando comprando tâmara. Porque existem outras frutas que tem o efeito parecido com o que ela pode causar no nosso corpo. Além dela ser muito rica em nutrientes, extremamente rica mesmo, ela também é rica em antioxidantes. Que são aquelas substâncias que vão lá no nosso corpo e ajudam o nosso corpo a eliminar aquele lixinho que a gente produz aí diariamente, naturalmente. Todo mundo produz radical livre. Algumas pessoas produzem mais, por quê? Porque come mal, porque toma bebida alcoólica, porque consome algumas drogas, porque fuma. E outras pessoas que têm uma vida mais saudável já produzem menos radicais livres. Então se você não é uma pessoa muito saudável, aí que você tem que comer alimentos ricos em antioxidantes, pra ajudar o teu corpo a eliminar essa porcariada aí do corpo. E a tâmara, ela tem substâncias que ajudam o nosso cérebro a diminuir a inflamação que dá origem a várias doenças do nosso corpo. Porque se a gente pegar, gente, ó, Alzheimer, Parkinson e várias outras doenças neurodegenerativas, elas são inflamações que tem no nosso cérebro. E a tâmara produz substâncias que vão lá e falam, opa, peraí, vamos parar com essa casa da mãe Joana aí, para essa inflamação e diminui um pouco a inflamação. Então, ou, além de se não prevenir, ajuda a retardar o avanço dessas doenças neurodegenerativas, que nada mais são do que inflamações enlouquecidas no cérebro das pessoas. E uma coisa muito legal da tâmara, é que a tâmara ajuda a induzir o trabalho de parto ali nas últimas semanas de gestação. Então não é comum mulheres serem induzidas ao parto, que elas não conseguem ser boas de parto, não conseguem induzir um parto natural com maior facilidade. Então, muitas pessoas indicam consumir tâmara ali nas últimas semanas de gestação, para ajudar o corpo a ficar mais forte, para na hora que for dar o parto, ela conseguir dilatar e o bebê sair com maior facilidade. Isso é cientificamente comprovado, que a tâmara ajuda as mulheres ali no final da gravidez, a pôr o bebezinho para fora em casos de partos naturais. Fazendo esse passeio aí na época de Jesus, vendo as frutas que Jesus consumia, o que a gente consegue perceber? Que essas frutas são extremamente ricas, extremamente nutritivas, protegem o corpo contra uma série de outras patologias, de infecções. E eu sempre digo para as pessoas, se você faz exercício físico, se você consome uma boa quantidade de frutas todos os dias, não é uma vez na vida, todos os dias, se você mantém o teu peso saudável, gente, ser muito magro e ser gordo não é saúde. Saúde é você manter o teu peso ali, mediano. Você sabe quando você está mais gordo, ou quando você está mais magro, a ponto de estar prejudicando a tua saúde. Esse é o motivo de nós estarmos aqui, trazendo informação, motivando você a consumir mais frutas. Mas quais frutas eu consumo? Três frutas diferentes por dia. Dr. Rafael, pode ser pera, melão, geralmente frutas de cores diferentes. Então, consuma uma fruta vermelha, uma verde, uma amarela. Então, você tem que variar as cores das frutas que você consome. E não é só uma beliscadinha, não. Precisa da quantidade. Além de você consumir a fruta, você tem que consumir em uma boa quantidade, para fazer efeito no teu corpo. Não adianta você dar uma beliscada em uma maçã, uma mordidinha em uma tâmara. Não, você tem que consumir em boas quantidades. E se você consome muita fruta, você não vai ter vontade de ficar comendo porcariada, porque a fruta já vai te dar essa saciedade. Então, vamos seguir os exemplos de Jesus lá, milhares de anos atrás, para nós sermos mais saudáveis. Vamos seguir a palavra de Jesus, a nutrição de Jesus, com as frutas que ele consumia. Mas vamos tirar a tâmara, porque ela é muito cara, tá bom? Mas se você puder consumir, legal, consuma que vocês vão gostar. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide! E aí E aí